e aí galera tudo beleza galera tá lembrado aí da da selva de veado aí e eu fiz aí uns dias aí aqui atrás então galera vamos lá conferir lá para ver se já voltou se já passou algum lá mesmo troca ali manda ligeiro que eu tô lá na estrada federal aqui arrebaçado já viu um carro ali já e aí galera chegando já aqui tá perto aqui do carreira onde vou entrar aqui olha só vou descer esse vale aqui em cima tem outro aqui tem uma baixa aqui aqui seria bom se tivesse um tanque aqui se tivesse um tanque ia ser ia ser bom demais tá vendo essa baixa aqui ó vai descer aqui lá ensina aquele carreirão de dar queimado lá ó olha aqui aquele limpo lá ó a entrada tomara que ele tem uma bola encontrou lá tudo até comer lá pra nós o que é de bichão aí aí e eu dou a 3 também se se não vê nada aí combinada está feito no disparinho voltar pra aproveitar galera descarrega ela eu vou fazer um teste aqui e acabei de lavar o cano dela, carreguei, deixei carregado, pra gente ver aí como que ficou, se ficou bom depois da lavagem, tava sujo demais, sujo demais, quando eu carregava com uma bucha de papel, quando chegava no meio do cano a bicha travava e não descia, agora apertava, furava, voltava, aí saia, quando eu puxava aqui o papel saia muito, o bicho tava grudando, aí lavei, faz isso aí eu lavei a bicha, olha como que ficou limpinha, zero bala, mas só galera, deixa eu só lembrar aqui, que ela tá com espuleta galera, que eu não tenho certeza que ela vai estourar não, porque a espuleta só tá com a metade da polva, aquela polvinha amarela, só tá com a metade, e hoje eu não trouxe, eu tinha tirado o suplemento da capanga e não coloquei, aí você viu, só tem uma sacola aqui, nada, chave, não tem nada aqui ó, aí vamos ver se ela vai disparar, só tem uma espuleta mesmo, que tá municiada aqui ó, e ela só tá com um pouquinho de polva, espere que ela dispara, acabei esquecendo o suplemento, que é uma chave que tá com a capanga, peguei rápido lá pra sair com o péssimo, que hoje aqui tá, ainda vou bater uma bolinha ainda, ainda vou bater uma bolinha, agora é três e, três e meio, três e cinquenta, aí eu vou roiar ali, rapidar aqui mesmo, já vou partir pro campo, só passar em casa lá, pegar o uniforme e bater uma bola, e bater uma bolinha, tá chegando já, logo ali, aí galera, eu queria fazer esse teste no maracujá, de forma um maracujá grande, pra fazer uma simulação, tipo, como se fosse uma jureti, ou anambu, a mais ou menos uma distância de quatorze passos, três passos, pra aí quantos carol de chumbo iria pegar, beleza? O chumbo que eu tô usando aqui é o chumbo 1T, coloquei dezoito, dezoito carol de chumbo, aí vamos ver, ai subida velho, ai cansa bicho, cê é doido, olha lá, olha, eu tava lá em cima, lá ó, lá naquele baulão, é longe velho, subida brava, ah bicho, agora se eu pudesse, eu ficava todo de no mato, ele é gostoso velho, cê tá doido, a mulher tava querendo morar na cidade velho, mas tô querendo ir não, não vou não, eu faço, cê vai e eu fico, cê é doido, você não focar na cidade, eu fico é doido, dá depressão, não consigo nem a pausa, eu vou lá só, só pra resolver alguma coisa e volto, não fico não, não gosto não, galera, vou dar uma, vou pausar o vídeo um pouco aqui, não vai ficar muito longo, a hora que chegar lá na ceba lá, vou mostrar a vocês, firmeza, aguarda aí, bem galera, chegamos aqui, chegamos aqui na, chegamos no mato aqui, e vamos, vamos vir lá se, se ele encontrar se ele, est, s dias, entretくанс arguments, senão tu rolê, ele não esqueceu a zgarnia, chefeira paper specialist e fazer o sautão chetcar, você vai nigra aqui, porque sempre devemos Dartefo Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. bom galera ó tá comendo olha os rastros do bicho cê é duro velho aí comeu tudo galera e olha só ficou um pouquinho aqui aberto velho deixa eu colocar no caso de mais ó ó pisei dele olha já dá para esperar já velho rapaz aí mano você é duro vai dar para esperar agora eu tinha que ver que tá vindo olha caramba rapaz tá pisado demais mano pisado mesmo olha as palminhas que eu coloquei pequeno ele comeu tudo galera acabou demais mano vai dar para esperar o bicho já olha comeu tudo galera olha a fruta só ficou um pouquinho aqui ó é um negócio que tá bom tá bom demais agora tem que saber de onde que tá vindo se tiver vindo daqui velho eu vou ter que ficar sem lugar para esperar ele ó ó ó tá bom tá bom demais mas eu vou dar o foco para vocês como tá pisado de viagem aqui ó ó ó ó ó ó e já comeu tudo, então é uma dica que eu dou graça, sempre que você for fazer uma ceba de viagem aí, você procura o lugar que está deitando, onde está as pés dele, a força dele, você pode fazer e ainda bom, acho que está vindo daqui, a espera vai ser ali, está vindo daqui graça, top demais, eu vou estar trazendo a cama, vou instalar ela ali, amanhã, amanhã não, domingo eu vou trazer comida para eles, hoje é sexta, domingo vou trazer, vou ver se eu acho mais comida, aproveito e já espero, então vou dar uma pausinha aqui, vai descarregar a espinha lá no maracujá, beleza? aí galera, coloquei o maracujá aqui, vamos ver aí quantos garotos vai pegar nele, deixa eu vou montar aí, mais ou menos dois passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, mas não sei o que deve ser, como eu falei para vocês, não sei se a espirito aí vai disparar não, porque ela só está com a metade da polva, beleza? mas vamos lá vir, é disparou, mesmo com um pouquinho de, mesmo com um pouquinho aí de polva, disparou, ó, já estou vendo aqui ó, vamos ver agrupamento logo aqui, ok, dezoito, foi ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos ver lá o maracujá, quantos que pegou nele, e olha aqui o maracujá é pequeno né galera, dois passos, cedo, ô galera, olha só isso, ó, um, dois, três ó, três caroços galera, pegou no maracujá, ele estava aqui ó, aí foi os três mesmo, quatro galera, que passou um raspão aqui ó, quatro caroços, olha você viu, ele estava bem aqui no arame, olha aqui ó, um, dois, três e o quatro pegou, passou aí agora, espinharam a junta e foi, pra distância lá ó, atirei lá daquele, daquele montinho de capim lá ó, rapaz, espinharam a junta demais, bicho, olha isso, só que ela estava com um tiro em fraca galera, que eu coloquei no batajuriti, mas eu falava assim, o trem a junta demais, boa demais, gostei, então, o vídeo foi isso aí, espinhadinha ficou boa, bem limpinho o cano, então galera, se vocês gostou do vídeo aí, já vai se inscrever no canal, se é novo, também chegou no canal aqui, seja muito bem-vindo na nossa família, loucos por tiros, beleza, e não esquece galera, de ativar as notificações aí, para toda hora que eu postar um vídeo, você é o primeiro a ser notificado, ok, então, valeu, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau. Tchau.